Aí, tu acha que a Louraça Beuzebú fecha essa biróxica, minha? Acho melhor o Russinho caprichar no trato, hein? Mas vem cá, por que tanto interesse, hein? Ué, pai, tô fazendo fisioterapia aqui de graça, em troca de aparecer o nome da malhação quando eu dou as entrevistas. Claro, é por isso que isso aqui tá falido, né? Claro. Você, por acaso, assim, tem dado muita entrevista ultimamente? É, claro que não. Mas, pô, como é que eu vou me virar essa que fecha? Também acho. Agora, no lugar das escadas, eu prefiro rampas. Os degraus aqui são muito altos. Uma mulher tem que ser malabarista pra poder descer com elegância. É uma loucura. Bárbara, por favor. Hoje não vai dar, meu amor. E vai secar o cabelo, senão vai continuar gripado. Mamãe vai brigar, com licença. Bárbara. Que isso? Que isso? Dá dó. Quer fazer o favor? Quer parar de fingir que não me vê? Não pode fechar a academia só porque faltei num jantar contigo? Jantar? Acho que eu peguei esse filme no meio. Eu devia ter te avisado pra você não ficar esperando, mas é que eu acabei dormindo. Tem certeza que esse assunto é comigo? Botar a gente na rua? Acabar com a detativa de recuperação só porque tá zangada comigo? Ah, o jantar. Ai, era ontem. Eu esqueci. Peraí, você não tá achando que eu tô querendo fechar a malhação só por causa disso, não é? Querido, você é muito bonitinho, mas nem tanto. É que a academia, ela não me ocupa, assim, de verdade, sabe? Eu fico tão sem ter o que fazer, tão sozinha. Não precisava ser assim. Ah, não? Bom. Quem sabe, então, você me convence a mudar de ideia nos próximos dias. Vocês vieram ao local perfeito. Sim, porque nenhuma academia nos supera em termos de conforto de instalações e de excelência de ambiente. E tem sala de aeróbica? Ah, não. Nós fazemos nossas aulas no Corvés da Musculação, da onde temos uma esplêndida vista da piscina e também, eventualmente, do morro ao fundo, não é? O que é muito bom porque, em certas noites, as balas verdinhas, aquelas do tipo da Guerra do Golfo, elas cruzam o céu num espetáculo realmente fascinante e inesquecível. E equipamento eletrônico de musculação, tem? Não, nós fazemos questão de uma ginástica muito natural, sabe? Porque, veja bem, a informática tem dominado excessivamente nossas vidas. Daqui a pouco vamos ter o quê? Vasos sanitários e eletrônicos, nos gritando o que fazer, não é? Gritando lá de baixo, olha, esta demora. Tudo bem, a gente não faz questão mesmo. Maria, se você quer saber da sua filha, agora tá tudo bem. Ela tá com o dado. Vocês podem ficar com estes prospectos pra vocês, levarem pras casas. de vocês, não é? Quando ele acabou a última aula, veio correndo pra cá e a menina acalmou. Ela confia nele. Mas o que que houve com a Pam? Olha, não foi culpa minha, viu? Eu fiz tudo como os livros mandavam. Eu conversei com a menina feito adulto pra ela não se sentir diminuída, passei afeto pra ela pegando no colo, não passei ansiedade pra ela, mas não adianta, gente. Ela me odeia mesmo, ela só chorava o tempo todo. Ai, já vi que psicologia com criança desse tamanho não adianta muita coisa não. É pior do que veterinária, comunicação zero com a paciente. Mas o que que ela tinha? Não, o dado só trocou a fralda da menina quando chegou e ela acabou na hora. Ah, fase anal é matéria do último ano. Espera, Mauro, espera, eles estavam falando no neném. Olha aqui essa fotografia, parecida com ela. Eu sei. É, mas agora não dá, eles vão nos confiar, vambora. Ai, que difícil.